É, sou claustrofóbico. Lembra daquelas revistas que o papai me trazia de Natal? Sei, tipo a People. Foi onde eu descobri que a Jennifer Aniston é boazinha. É. A Travel and Leisure tinha umas matérias sobre refúgios de Natal. Sabe, clima quente, piscinas, montanhas ao sol. Você tem que olhar essa revista, escolher um lugar e sair por um fim de semana. E me trazer uma edição nova quando voltar. Ah, o primo Gabe. Oi. É que eu queria instalar GPS e portas USB-C no trenó e eu queria saber se o primo é... O Cinho Noel, você sabe? Está. Eu acho que ele deve ter pegado o trenó para praticar voo. Bom, o trenó voltou e todas as renas estão aqui, mas... o Papai Noel não. O pai não faz o perfil dele sair. Mas o que são todas essas revistas? In Style, Travel and Leisure, Martha Stewart's Living. Ah, eu estava ajudando o Noel a treinar e ele parecia estressado, então eu mencionei. Quase como uma piada. É que ele devia relaxar no fim de semana. E trazer revistas novas, então talvez ele tenha ido. Mas todos vão poder ler. Não são só pra mim. Mas vocês parecem bravos. Onde ele está? Não acredito. Onde é o Papai Noel? Onde é o Papai Noel? Onde é o Papai Noel? Onde é que ele o viu? Foi há sete dias. Eu não me entusquei. Onde é o Papai Noel? Onde é que ele está? Onde é que eu vou contar a Noel? Onde é que ele está? Tomara que fique tudo bem. O que aconteceu? Onde é que aconteceu? Isso não tinha acontecido. Quietos! É inacreditível. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Foi tudo no papel dela. É a primeira vez em dois mil anos que o Papai Noel some. Por sugestão de sua irmã, Noelle. Eu só tive isso pra ele tirar o fim de semana. Você pôs o Natal em perigo, mocinha. É a verdade. É a chistra. É isso? Acalmem-se, alegres senhores, já que o Natal é...